Olá, o plantão da educação direto da Secretaria de Educação. Estou aqui com o professor Micael, dirigente também da nossa entidade, professor em sala de aula. Estamos aqui para chamar a categoria a garantir o que a Constituição nos permite, nos garante, nos possibilita. O direito de ir e vir, o direito da reunião e, principalmente, de reunirmos coletivamente através de um instituto chamado Consagrado e Sagrado, que é a nossa Assembleia Geral. Para além disso, queremos informar que, para além da Constituição, temos leis complementares específicas, principalmente o Estatuto do Magistério, que nos garante o direito de exercer a nossa liberdade associativa, a nossa liberdade de expressão e também o direito do nosso estudante na recuperação das aulas. Em todos os processos de mobilizações da história do Ceará da Educação, sempre as nossas Assembleias têm paralisação. Porque não é possível participar de uma Assembleia Geral e, ao mesmo tempo, estar em sala de aula. E ao exercer esse direito consagrado na Constituição e referendado no Estatuto do Magistério, nós precisamos responder aos ataques por parte da PGE, representando o governo do Estado, que quer cesear a nossa manifestação. Por isso, nunca antes na história do Ceará houve atitudes tão draconianas como essa. Nós estamos chamando a categoria, primeiro, para responder os fakes, as insinuações, as intimidações, por parte de setores que tentam, através de comunicação direta ao professor, fazendo disso um tipo de assédio, nós queremos responder com a nossa capacidade cívica de não se render a isso. Por isso, a manifestação amanhã, a Assembleia Geral, o dia de mobilização está mantido, para que nós possamos exercer o nosso direito de cobrar do governo do Estado as pautas emergenciais, o fim da taxação dos aposentados, a valorização dos funcionários da educação, o direito aos precatórios do FUNDEF ser agilizado a partir do acordo judicial, estendendo parte dos 40% para os funcionários da educação, a luta geral para que as promoções devidas pelo governo do Estado sejam também discutidas. Em nenhum momento a categoria foi irresponsável. Ao contrário, acreditamos na negociação e a Assembleia Geral é para informar a categoria. Por isso, não aceitamos, estamos entregando, entregamos hoje um ofício novamente à Secretaria de Educação para que pare as pressões junto à nossa categoria, que pare de responder com insinuações e com intimidações a nossa tão valente e inteligente categoria. Temos responsabilidade com a educação cearense. A nota 10 do Ceará vale muito também pela ação dos educadores, por todos os profissionais da educação, desde o professor, auxiliar, merendeiros, serviços gerais, todos que fazem a educação, têm crédito nesse aspecto de nota 10. Por isso, neste momento, queremos repudiar os ataques do governo do Estado através da PGE, queremos dizer que a educação não se cala e amanhã tem a Assembleia Geral sim. Nós não nos calamos na ditadura e não vamos calar dentro de um país que se coloque na perspectiva da democracia. Estamos aqui para protocolar, já protocolamos o ofício, está garantido o direito, o exercício da nossa manifestação, a Assembleia continua, dia 26, 9h30 da manhã, na Adalto Bezerro. Uma aula de democracia para nós avançarmos na negociação. Estamos também questionando a decisão eliminada da Justiça, já marcaram uma reunião de conciliação, a reunião que seria hoje foi adiada para o dia 4 e nós queremos caminhar dentro da democracia e a liberdade de expressão não pode ser negada. Um grande abraço, todos juntos, na luta interior e capital, para dizer amanhã, o professor vai comparecer, estará presente na aula da democracia, garantida a nossa Assembleia Geral. Todos à Assembleia Geral, não aceite intimidação, venha para a Assembleia Geral, que lá é a nossa casa, a casa que fortalece a alma e o espírito e o corpo da categoria que nunca se rendeu a nenhum tipo de opressão. Vamos em frente, categoria unida jamais será vencida. Um grande abraço, junto com os funcionários da educação, junto com todos aqueles que defendem que a educação continue avançando. Um grande abraço, estamos na luta, agora e sempre.